Bom, eu vou gravar esse vídeo exclusivamente para uma operadora que em respeito a essa operadora, mesmo ela não merecendo, eu não vou falar o nome, mas ontem fez uma festa no Ilha Cuxo e lá estavam os corretores, todos felizes, fazendo um monte de foto. Eu quero dizer para vocês os seguintes novos corretores. Eu já estou no mercado há mais de 20 anos e essa empresa sempre tratou o corretor como ela trata cachorro. Ela esquece que o corretor merece respeito. O cara que está na rua, no dia a dia, gastando pasta para conquistar um cliente, ele merece ser tratado como gente. Ele não merece ser tratado como descaso, não. Uma das gerentes dessa empresa, um certo dia, disse para a minha pessoa que eu não poderia usar o nome da empresa dela na minha placa, no meu cartão. Aí eu perguntei de que forma você quer que eu venha o seu produto e ela me tratou como cachorro e ela continua nessa empresa. Enquanto ela... Obrigado. 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 Obrigado.